O processo seletivo da FACESM tem um novo componente, um componente novo e renovado. A FACESM adere ao Enem. Para falar sobre este assunto, está conosco o diretor de ensino da FACESM, professor José Carlos Rodrigues. Sr. José Carlos, é um grande prazer receber aqui o nosso programa. É uma satisfação. Vamos primeiro falar do processo seletivo da FACESM, professor. Durante muito tempo, a FACESM teve em seu processo seletivo, que sempre acontece no mês de janeiro, as suas provas. Durante algum tempo, o Enem foi incorporado. O que aconteceu? Basicamente, em função da mudança do Enem e da adesão, principalmente das universidades federais, coincidiu na divulgação do resultado e problemas de divulgação, os problemas que o Enem teve, justamente no período em que nós estávamos com a prova marcada. Então, nesse sentido, em função de indefinições de data, nós resolvemos, nos últimos anos, não incluir o Enem na composição da nota. Basicamente, em função agora da estabilidade e de outros resultados, resultados de anos anteriores, nós resolvemos, desta vez, utilizar o Enem, só que de uma forma diferenciada. Ou seja, o Enem, depois de todo esse processo de desenvolvimento, do ponto de vista da FACESM, vamos dizer que ele chegou a uma maturidade. Ele agora está estabilizado. Não, porque há uma composição agora de resultados que contempla você aproveitar o resultado desse ano e de resultados anteriores. Então, basicamente, o que mudou em relação ao Enem? Não tem como você fugir desse processo. É um processo novo, pode ter ainda algumas falhas, essas falhas, com certeza, serão ajustadas, mas é uma tendência e nós vamos ter que aproveitar isso de alguma forma. Então, o aluno que fez o Enem neste ano e que fez também em anos anteriores, a partir de 2009, 2010, e com o resultado desse ano, ele pode ingressar na faculdade somente com essa prova. Essa é a diferença básica. Então, ele vai entrar na FACESM simplesmente com a nota do Enem. E para aqueles alunos que não tiveram oportunidade desse ano e de anos anteriores fazerem essa prova, que é o Enem, ele pode entrar através da prova tradicional, na FACESM que ocorre na terceira semana de janeiro, já com data agendada. Então, ou ele faz opção para entrar com o resultado do Enem, quer seja resultado desse ano ou de dois anos anteriores, ou, se ele optar por deixar esse resultado de lado, ele pode fazer a prova e concorrer à vaga na FACESM. Ou seja, não tem uma, vamos chamar de composição, não tem assim, a água o Enem tem 40% de peso na nota da FACESM, não é isso. É ou um ou outro. Ele tem que fazer essa opção antes. 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 O que se estabelece através do edital é que, tanto para o Enem quanto para a prova tradicional, tem uma linha de corte. Com relação ao Enem, o que o candidato deve fazer? Ele vai fazer a sua inscrição normalmente, via internet ou através da secretaria da FACESM. A partir dessa inscrição, ele vai receber um boleto de pagamento, faz esse pagamento no banco de posse desse boleto. E do resultado do Enem, o resultado original, ele leva até a secretaria da FACESM. Aqui, nós vamos calcular uma média geral da prova. Dessa média, ele tem uma linha de corte que tem que ser um resultado superior a 30%. Quer dizer, essa vai ser a linha de corte, então? Essa vai ser a linha de corte, porque é a mesma linha de corte que nós adotamos na nossa prova. Está certo? O aluno tem que fazer, na prova tradicional, um mínimo de 30% na redação e nas questões de múltiplas escolhas das outras áreas que são avaliadas. Quem fez a opção pelos resultados do Enem, ele tem direito a essa opção de as provas realizadas agora e de dois anos para trás? Ele pode pegar o melhor resultado, 2009, 2010 e 2011. Mesmo que o resultado de 2011, em função dos fatos que estão ocorrendo no Ceará, esse resultado, de alguma forma, possa atrasar, ele pode aproveitar o resultado dele dos anos anteriores. Ele vai optar, lógico, pelo melhor resultado. Mas o professor Zé Carlos não tem opções de alternativa. Por exemplo, ele foi bem no Enem, ou foi bem no Enem, entregou a prova lá, mas a nota de corte dele não foi suficiente. Ele pode optar, então eu quero fazer a prova, o processo seletivo normal da facédia. Ou vice-versa, eu não fui bem no processo seletivo, ele pode optar por uma prova. Não, não, ele tem que exercer essa escolha. Mesmo porque o resultado do Enem tem que entrar na secretaria, obrigatoriamente, até o dia 20, que é um dia antes da realização da prova. Nesse momento, ele tem que tomar a decisão dele. A decisão dele tem que ser antes. Então, ele vai chegando na faculdade, nós vamos fazer o cálculo da média, que é uma conta simples, ele já vai ter a posse do resultado dele. Ah, ele vai fazer a opção. Agora, nessa nota de corte, ela contempla, por exemplo, o fato de que, por exemplo, o número de candidatos a determinado curso, já, só pela nota do Enem, estourou o número de vagas. Essa nota de corte pode ser alterada em função disso? Não, porque já está publicado em edital. Já está publicado. Já está publicado. Quer dizer, 30% da prova é o mínimo, a condição mínima de ingresso. A partir da... Se ele não tem esse resultado, obviamente ele vai para a prova tradicional. Vamos supor que 70 alunos obtiveram esse resultado. Dizem que o Anfacern só tem 50 vagas. E aí? Ele tem que... É. Quase impossível, né? Mas... Espero que isso não ocorra, né? Mas aí ele vai optar, obviamente, pela prova tradicional. Beleza, beleza. Bom, e o processo... As provas da FACERN serão quais? Que matérias? Não, nós não divulgamos o resultado. Não, pode ser de que matéria vai ser. Vai ser matemática? Redação? Não, a prova, ela... A redação, ela é obrigatória. O aluno tem que fazer 30% da redação. Além de redação, tem questões de português e literatura. Uma língua estrangeira, que ele vai fazer opção, ou o inglês ou o espanhol. Questões de matemática, história e geografia. Basicamente, são essas as áreas que são abordadas. Os conteúdos dessas áreas são conteúdos do ensino médio. Então, nós não divulgamos nenhum conteúdo específico dessas disciplinas, dessas áreas que são avaliadas. O processo seletivo vai acontecer que dia? O processo seletivo, ele começa a sua inscrição agora no dia 20, na segunda-feira, 21 de novembro, e se estende até o dia 20 de janeiro. Sendo que, no site, dois dias antes, ele deve ser encerrado. Para os alunos que têm a opção do Enem, ele tem que fazer a inscrição na internet, ou mesmo na secretaria, fazer o pagamento no banco, levar até, obrigatoriamente, ir até a secretaria de posse de documento, resultado do Enem e boleto de pagamento, para que ele entre com o resultado dele no sistema. Isso é feito pela secretaria. Essa opção não é feita via internet. Isso é feito até que dia? Isso até o dia 20 de janeiro. E a prova da FACESM, a prova tradicional, vamos dizer assim, vai ser no dia 21? Aí ocorre no dia 21. É um dia só? É na parte da manhã. Começa às 8 horas e vai até às 12 horas, tendo a obrigação de chegar pelo menos 30 minutos antes da prova. O professor perguntou ao senhor, o que o estudante, o candidato, não pode levar? Ele não pode utilizar nenhuma. Não pode levar cola. Basicamente, eu vou fazer o caminho contrário. O que é permitido? Ele vai levar simplesmente uma caneta, azul ou preto, lápis e borracha. Nenhum outro material é permitido. Qualquer equipamento. Qualquer tipo de equipamento, os fiscais são instruídos a não permitir esse material dentro da sala de aula. As inscrições, então, já estão abertas a partir de segunda-feira? A partir de segunda-feira, dia 21 de novembro. E a prova tradicional, dia 21 de janeiro? Dia 21 de janeiro. Beleza. As inscrições pela internet, pelo site? www.facesme.br Então, está aí. Mais um sucesso, então. E boa sorte. Nós aguardamos. É isso aí. Sr. José Carlos, obrigado. Eu conversei aqui com o professor José Carlos Rodrigues, que é o diretor de ensino da Facesme, falando sobre o processo seletivo da instituição, que vai se realizar em janeiro, com as inscrições já abertas a partir do dia 21 de novembro. E aí E aí E aí Obrigado.